Você sabia que agora você pode colocar um link nos stories com menos de 10 mil seguidores? Não sabia? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como você pode fazer isso. Gostou do assunto do vídeo? Então deixa aquele seu like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. O Instagram deu uma ajudinha básica para intensificar a sua divulgação nos stories. Você pode divulgar o seu vídeo novo do YouTube, um artigo do seu blog, algum produto que você esteja divulgando. A famosa chamada para ação arrasta para cima só é liberada para quem tem mais de 10 mil seguidores. Mas com essa nova função que o Instagram liberou, você que tem menos de 100, de 100 não, de 10 mil seguidores, já pode dizer com todas as palavras para a sua audiência arrasta para cima. E sem mais delongas, partiu para a tela do meu celular que eu vou te contar como você pode fazer isso. Bem pessoal, essa é uma conta teste que eu uso para fazer meus tutoriais. Eu vou fazer a postagem aqui nessa conta porque o vídeo que eu vou usar para este tutorial eu já postei lá na minha conta, lá no meu perfil. Então vamos lá. Antes de mais nada, antes da gente começar efetivamente esse tutorial, você precisa criar uma conta no IGTV. Então a gente vai acessar aqui a página inicial, aqui nessa casinha, vai vir aqui nessa televisão, vai clicar. Aqui você vai ter a opção de criar canal. Como o meu já está criado, não está aparecendo aqui para mim. Mas é só você criar o seu canal, é super intuitivo, não tem nenhum mistério. É só você criar o seu canal do IGTV. E para postar o seu vídeo no IGTV, é só você vir aqui nesse sinal de mais, você escolhe o seu vídeo, no caso vai ser esse vídeo que eu vou postar. Aqui embaixo, para você colocar uma capa no seu vídeo, ou você arrasta com o seu dedo assim, está vendo? Aí você escolhe o momento do rosto que você achar mais interessante, ou você vem aqui nessa imagenzinha aqui do lado e escolhe uma foto de capa. Eu vou colocar essa foto, uma foto que já chama atenção. Avanço. Aqui você coloca o título e a descrição do seu vídeo. Eu vou colocar a descrição. Coloquei aqui a descrição. Nesse campo aqui, você tem uma restrição de caracteres. Então você tem que colocar uma descrição que vai engajar o seu público, que dê para você também colocar as suas hashtags. Aqui embaixo, você pode optar em colocar uma prévia no seu feed e também tornar esse vídeo, essa publicação visível lá no Facebook. Agora eu vou deixar apenas uma prévia aqui no feed. Eu coloquei logo em cima o link que eu quero que as pessoas cliquem, eu quero que sejam direcionados através desse link. O título, você pode colocar alguma coisa que chame a atenção, porque é no título que a pessoa vai clicar e vai abrir a mensagem e vai dar logo de cara com o seu link. Eu coloquei um título que chame a atenção e ele já está pronto para ser publicado. Está vendo? Eu não vou clicar no vídeo, porque senão o volume do áudio do vídeo vai atrapalhar a minha fala agora. Mas é aqui, está vendo? Se você clicar... Sentiu que não saiu do lugar? Sim. Vou fechar. Acesse o link aqui. Então, clicando nesse título, vai abrir toda a descrição e você... E logo acima vai estar o link. Vamos voltar para o perfil. E agora a gente vai criar o nosso Stories para poder fazer a chamada para ação. Vídeo novo. Avanço aqui nessa setinha. Aí eu posso movimentar o que eu escrevi. Posso colocar um GIF. Colocar essa camerazinha aqui. E é aqui que está o pulo do gato. É nessa correntinha que você coloca o link daquele vídeo que você postou lá no IGTV. Você clica na correntinha. Vai em Vídeo do IGTV. Seleciona o seu vídeo. Conclui. E ele foi adicionado ao seu Stories. Aqui em cima você tem a confirmação de que o seu vídeo lá do IGTV está linkado aqui aos seus Stories. E o que você vai fazer agora? Fazer aquela famosa chamada para ação de arrasta para cima. A gente vai clicar num GIF de novo. Como é uma chamada para ação bem famosa aqui no Instagram. Então tem vários GIFs bem interessantes para você usar. Eu vou usar esse aqui. Aumento um pouquinho e coloco bem aqui embaixo. E posto. Agora eu vou entrar no meu perfil e vou acessar essa conta para vocês visualizarem os Stories. Vem aqui. Olha. Assistir ao vídeo. Está vendo? Arrasta para cima. Oi. Renata Forriel passando por aqui. Você sonha em trabalhar menos para poder se dedicar também? Dedicar o seu... Bem interessante. Muito interessante. Eu te convido a me seguir aqui no Instagram. Meu perfil novo é renata.forriel. Eu vou deixar aqui em cima e também aqui na descrição desse vídeo. E para você que quer divulgar o seu vídeo do YouTube, divulgar um artigo do seu blog, divulgar algum produto, essa função de arrasta para cima que te leva para o IGTV, ali você pode criar vídeos de no mínimo 15 segundos para você poder fazer a sua divulgação. Então é assim que quem tem menos de 10 mil seguidores consegue fazer a chamada para ação de arrasta para cima. O Instagram arrasou com essa função do link do IGTV nos Stories. Você não acha? Então se você gostou dessa forcinha, deixa aqui nos comentários para mim. E eu aproveito e peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, aqueles amigos que amam essa rede social. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.